E aí pessoal, Atilio falando! Manter uma casa limpa não é uma tarefa fácil, correto? E ter uma ajuda nesse tipo de tarefa é sempre bem-vindo, concorda? É exatamente isso que o robô inteligente Lilin X6 da marca Lietrox vai poder te proporcionar. Pois é um robô aspirador com tecnologia avançada, e além de aspirar ele consegue passar pano. E tudo isso controlado por um aplicativo de celular, ou até mesmo por comando de voz com Alexa ou Google. E neste vídeo eu vou explicar em detalhes ele para vocês. Mas antes disso, eu vou passar uma dica importante. Você quer ter acesso às melhores ofertas e dicas de compras? É simples, é só você se inscrever no grupo de ofertas aqui do canal, que eu e minha equipe vamos passar muitas dicas com links de promoções, cupons de descontos e informações em primeira mão sobre a Black Friday, e outros eventos promocionais. E para entrar, é só clicar no link que está aparecendo aqui na parte de cima da tela, ou então acessar o link na descrição do vídeo e no campo de comentários. Entra lá que vale a pena. Mas bora começar o vídeo aqui. Vamos lá? Dispositivos de casa inteligentes são cheios de tecnologia, e podem trazer mais praticidade no nosso dia a dia, certo? Mas você sabe o que também é super tecnológico e prática? As camisetas Tech T-Shirt da Insider, que são perfeitas para qualquer ocasião, pois são fabricadas com a tecnologia do tecido Intech, e com isso elas não desbotam com as lavagens. E são práticas, pois desamassam no corpo. São perfeitas para o uso no dia a dia, seja para levar em uma viagem, usar no trabalho, ou até mesmo ir na academia, pois elas possuem tecnologia anti-odor e regulação térmica da temperatura corporal. Você vai se sentir extremamente confortável usando elas, pois além de serem lindas, vestem super bem. E foi antecipada a Black Insider, com descontos incríveis no site oficial, e com o cupom ATILIO15, esses descontos podem chegar a até 40%. Eu vou deixar o link do site da Insider na descrição do vídeo. Acessa que vale a pena. Insider, feita para o futuro. Como dito na abertura, o Lilin X6 vai te dar uma mão na limpeza da casa, pois além de aspirar, ele também passa pano úmido na casa. Mas um dos grandes diferenciais deste robô é toda a tecnologia embarcada. Ele tem um sistema de navegação super avançado que faz mapeamento da casa, para que você possa escolher qual cômodo ele vai limpar. Tem diversos sensores para transitar pela casa sem ficar lá batendo nas paredes e nos móveis. Tem um motor de aspiração potente, com uma limpeza profunda, inclusive para carpetes. E claro, um aplicativo de celular para que possa controlar tudo isso. Inclusive, dá para programar para ele fazer a limpeza em horários agendados. E vamos começar a detalhar essas características aqui. E se você é interessado por este robô aqui, eu vou deixar o link de compra dele na descrição do vídeo e no campo de comentários. Ele é vendido oficialmente aqui no Brasil pela Lietrox e não corre o risco de ser taxado. Sem contar que ele tem garantia e manutenção aqui no Brasil. E sim, o manual dele é todo em português. Na parte construtiva, ele é um robô bem robusto. Quando você pega ele, você nota que é fabricado com materiais de boa qualidade. Ele tem 34,5 cm de largura e uma altura de 9,7 cm. Na parte superior aqui, nós temos uma torre que é do sistema de navegação 3D, onde tem os sonares lá, todo o sistema de laser que faz a navegação. Eu já vou detalhar isso para vocês. Ainda na parte superior aqui, nós temos os botões de liga e desliga, este daqui de baixo, e um botãozinho aqui que é para iniciar a limpeza ou mandar ele para a base. Na parte frontal, nós temos o bumper, que é um sensor para evitar que ele fique batendo na parede e nos móveis. E temos aqui também uma série, aqui nessa tarja preta aqui, atrás tem diversos sensores infravermelho. Pois esse robô, ele é cheio de sensores. Na parte inferior, nós temos aqui duas escovas de varrição que fazem ele, trazem a sujeira para o centro, onde ela é sugada por essa escova central aqui, que também por onde é feita toda a aspiração. Temos também aqui na parte de baixo, sensores antiquedas, são quatro sensores, para evitar que o robô se suicide em escadas. E temos também o reservatório aqui, de pó e água, que é removido por uma travinha que fica aqui na parte traseira. E este robô tem um diferencial. E é o mesmo reservatório para pó e água, o que facilita demais o uso. Eu já vou mostrar isso para vocês em mais detalhes. Ok, mas se tem uma coisa que é importante, é a qualidade da limpeza. Concorda? E este robôzinho não decepciona. Ele possui um poder de sucção forte, com 6.500 PAs, com três níveis de ajuste, conseguindo assim limpar áreas com carpetes e tapetes. Pois além de aspirar, ele tem as escovas que fazem a varreção, e possui um coletor de poeira, que tem capacidade para armazenar até 400 mililitros de sujeira. É bastante coisa. Com isso, não é necessário você ficar limpando ele toda vez que for utilizar. E além disso, ele passa pano úmido. É só colocar água no reservatório aqui, colocar um paninho que acompanha ele aqui na parte inferior, e iniciar a limpeza úmida no aplicativo. Mas como eu disse antes, um diferencial é que este reservatório dele é híbrido. Você consegue configurar o robô para aspirar pano, para aspirar e passar pano na sequência. Eu já vou mostrar isso em detalhes para vocês no aplicativo. Antes, vamos falar uma coisa que impressiona, que é o sistema de navegação dele. Se tem uma coisa que eu considero fundamental para um robô aspirador ser considerado inteligente, é o sistema de navegação. E o Lilin X6 tem um dos sistemas de navegação mais modernos do momento, a navegação Laser LDS, que faz um mapeamento 360 da casa, definindo cômodos e móveis. Com isso, você consegue determinar em qual cômodo será feita a limpeza, mandar ele limpar apenas um ponto específico ou, claro, fazer a limpeza completa da casa. Porém, esse sistema faz um mapeamento 3D para facilitar a movimentação dele pela casa. E toda hora ele está se atualizando. Então, se você mudar um móvel de lugar, ele vai entender que o móvel mudou e de que ali ele não tem que ficar batendo ou ele vai tentar desviar. Ele também permite definir zonas proibidas ou barreiras virtuais. Mas o que significa isso? Digamos que você tem um pet, por exemplo, e tem um tapete higiênico. Você consegue, no aplicativo, definir para ele não ir em um determinado ponto específico. Você consegue desenhar um quadradinho lá para ele não ir em cima do tapete higiênico. E acreditem, isso é um enorme diferencial no uso no dia a dia. E uma outra vantagem desta navegação avançada é que ele limpa até 25% mais rápido que alguns robôs similares do mercado. Se você mora em um sobrado, não tem problema também. O mapeamento da casa é multi-andares. Ele consegue armazenar até 5 mapas diferentes. Mas ele não desce as escadas, né? Você tem que levar ele lá pelos andares. E uma coisa que eu quase ia esquecendo de mencionar aqui, eu só lembrei por causa dessa piadinha ruim da escada, é que ele consegue escalar desníveis de até 2 centímetros. Com isso, ele consegue subir em tapetes ou então passar pelas juntas de emenda lá entre os pisos dos cômodos. Bem legal essa subida dele, essa escalada dele. E eu já vou mostrar em funcionamento para vocês, explicando os principais pontos aí do aplicativo, como configurar, e mostrar ele funcionando aí por comando de voz, que é básico, tá? Já vou avisando. Só vou finalizar a parte técnica falando um ponto muito importante. Ele possui uma bateria recarregável de 3.200 miliamperes. Com isso, de acordo com o manual, ele consegue fazer a limpeza de uma área de até 230 metros quadrados sem precisar recarregar. Mas confesso que eu sou um pouco conservador em relação a esse número. E pessoalmente, eu estimo que ele deve suportar limpar aí algo em torno de 150 metros quadrados aí sem precisar recarregar. E quando ele termina a limpeza, ele volta sozinho para a base. Mas porém, digamos que por algum motivo, ele não concluiu a limpeza. Você mandou limpar a casa inteira e ele não concluiu, não tem problema. Ele percebe que a bateria vai acabar e ele volta para a base, recarrega e depois volta para o ponto de onde parou e finaliza a limpeza. E óbvio, né? Quando ele termina, ele volta para a base novamente lá, para estar sempre disponível lá, para você poder utilizar ele pelo aplicativo. Você pode estar na rua, tá? Quer mandar limpar a tua casa? Abre o aplicativo e manda ele começar a limpeza. Bom, vamos agora levar ele lá para a sala. Eu vou carregar o aplicativo na tela e mostrar um pouquinho do funcionamento para vocês. Mas lembrando que ele vem com o manual completinho, tem várias informações no manual, ensina como mudar as escovas, fazer tudo lá no manual que acompanha ele. Está totalmente em português e a tradução está bem legal, tá? Mas, claro, se você ficar com dúvida, eu estou aqui para tentar te ajudar. Só postar aí no campo de comentários. O robôzinho Lilins X6 ali na base, ele já está carregado e já está configurado no aplicativo. E nesta parte da demonstração, eu vou mostrar as principais funcionalidades do aplicativo. Óbvio que não vou conseguir passar todas, vou mostrar as principais, mas vou mostrar também um pouquinho do como faz o mapeamento, explicar e a parte da configuração. Só para poder contextualizar um pouco melhor, nós estamos aqui na sala da minha casa, que é uma sala de três ambientes, que eu vou mostrar para vocês já no mapa dentro do aplicativo. Então temos aqui, tipo, uma sala de estar nesta parte, nesta outra aqui temos uma sala de visita, sei lá, com duas namoradeiras aí, são esses sofazinhos aí, e a sala de jantar. Dá aproximadamente esse espaço aqui, algo em torno de 50 metros quadrados, sei lá, acho que eu chutei alto, dá menos que isso. Mas, enfim, é uma área até que considerável, tá? Por que eu estou falando isso? O aplicativo Tuia Smart aí na tela, ele é um robozinho que usa chip da Tuia, então ele roda no Tuia Smart, no Smart Life, ou até mesmo nos aplicativos das empresas nacionais, tá? O recomendado para utilizar ele é no Tuia Smart ou no Smart Life. Aqui ele é este robô, Lilin, já falei, vou mostrar daqui a pouco para vocês como ele configura. Assim que eu clico nele, ele começa a carregar o mapa da minha casa. Por que eu mostrei agora para contextualizar um pouquinho melhor para vocês? Nós estamos aqui neste espaço rosa, onde está escrito Room 8. Logo ali na frente, nas namoradeiras, é esse Room 7 e aqui temos o Room 6, que é a área lá da sala de estar, que eu chamo aqui. Dá para colocar o nome em cada uma delas aqui, mas eu ainda não fiz isso daí, preguiça mesmo, tá? Até porque eu já reiniciei ele várias vezes aqui para teste de configuração e tudo mais. Bom, uma das coisas que vocês vão notar no aplicativo é que, infelizmente, ele tem trechos que estão em inglês e trechos que estão em português, tá? Dá para utilizar e você vai ter que ir explorando ele aqui todas as funcionalidades para poder entender o todo. Eu vou passar para você os principais pontos aqui. Bom, mapeamento já está feito da casa. Esse é o maior dos segredos, tá? Sugiro que, a primeira vez que você ligar ele, libera todos os espaços da casa, abra todas as portas, deixa ele rodar e fazer o mapeamento da casa. Esse é um dos grandes segredos da utilização de robô que tem sistema de navegação assim, fazer o mapeamento correto da casa, tá? Apesar de que ele vai se atualizando toda vez que ele rodar pela casa. Para iniciar ele, nós temos aqui, ó, primeira coisa, se você abrir o aplicativo e ele está andando pela casa e quer mandar ele para carregar, para a base, é só clicar neste botãozinho aqui que ele vai. Logo ao lado, nós temos o desenho de uma vassourinha aqui. Ele está no modo de apenas aspiração. Clicando aqui em alto, eu vou ter seleção de pin and go. Isso significa, seria um ponto para eu determinar para ele ir até aqui, um ponto determinado, por exemplo, e ele iria fazer a limpeza deste ponto. Temos também a opção alto. A opção alto é para ele fazer a limpeza total, tá? Então ele vai pegar todos os espaços da casa e vai tentar passar por todos os cômodos. Se ele identificar que um cômodo está com a porta fechada, ele vai bater na porta, né? Vai ficar lá se enroscando um pouquinho na porta, depois ele vai entender que não conseguiu entrar e vai para o próximo cômodo. É nesta opção alto. E temos aqui esta opção sala. Quando você seleciona a sala, o mapinha ficou preto. E aí você consegue ir determinando quais são as áreas que você quer que ele limpe. Então, se eu quero limpar só este espaço aqui, ou só este aqui, eu vou selecionando. Vou colocar ele aqui, mas eu vou mandar ele logo na sequência para a base, até porque vai atrapalhar demais a gravação aqui. Então, ó, já estou com esse Room 8, que é o local onde ele está posicionado, está aqui no mapa. Observe que ele fica piscando, mostrando a posição dele. Cliquei aqui. Início da limpeza por seleção diária. Ele já falou início da limpeza por seleção diária. E ele já começa aí, ó, a rodar aqui. Por favor, aguarde. Tá? Aí ele começaria a fazer toda a parte da limpeza em si. Ele tem voz em português, então ele vai falar as coisas em português para a gente. Localização bem-se. Ó, ele já se localizou. E aí ele já iniciaria a limpeza. Aí ele vai passando aí pelos pontos, vai começar a fazer toda a parte da limpeza deste ponto em específico aqui. Bom, vou pausar ele aqui agora. Vou mandar para a base. Terminar a limpeza atual. E ele vai para o carregador agora, sozinho. Se ele terminasse a limpeza só deste cômodo em específico, ele voltaria, quando terminou, para a base. Então um ponto legal desse tipo de robô que tem um sistema de navegação é exatamente isso daqui. Se eu seleciono, eu posso selecionar quais as áreas que eu quero que ele vá fazer a limpeza. Então eu só seleciono aqui. Então se eu quero que limpe aqui, 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 por exemplo, que é a minha cozinha e a copa, e o meu quarto que fica aqui, pronto, ele limparia este trecho aqui, tá? Neste ponto, ó, já falou iniciando o carregamento, é aqui que você faz essas partes para mandar limpar. Bom, temos aqui agora preferências de limpeza, esse cleaning preference que está escrito aqui. Aqui é onde ele vai determinar o tipo de trabalho, tá? Qual que ele tem? Swap and mop. O que ele vai ser? Aspirar, swap, e o mop passar pano. Aí ele vai ter swap, que é só aspirar, e mop, que é só passar o pano. Logo abaixo, nós temos os volumes de água, do ajuste do volume de água. Então você colocou lá os 250 ml que ele suporta de água, você vai conseguir colocar para ele ficar fechado, baixo, nível baixo, médio ou alto de saída de água. E a mesma coisa na parte da poder de sucção da aspiração, nós temos aqui, ó, o closed, closed, eco, standard e strong. O que que é? Closed é fechado, então você desabilita o aspirador. Eco é o modo mais fraco dele, onde ele vai ficar mais silencioso e não vai puxar tanta sujeira. Se for para uma área de piso laminado, ou de repente para uma área de piso frio, esse eco vai dar certinho. Standard ele já vai para um modo, ó, padrão, ou então strong. Limpeza intensiva. Que é a limpeza intensiva. E aí mais para áreas de carpete, se você tiver muito carpete na casa, essas coisas, utilize o strong, tá? Mas aí vai de cada um. Quanto mais forte estiver a aspiração, melhor será a limpeza, mas também menos vai durar a bateria. Eu costumo deixar no modo econômico, tá? Fora isso, você vai tendo aqui, ó, o Y-Shape Mopping, que é para ele poder passar pano no formato Y. Modo personalizado, onde ele vai fazendo aqui a parte da limpeza também, seguindo, eu deixo desabilitado. E como o meu está só na aspiração, vamos clicar aqui em confirmar. Bom, na parte da edição de mapa, nós já vamos falar disso daqui. Deixa eu mostrar algumas configurações aqui. Indo nessas quatro bolinhas aqui da parte de baixo, nós vamos ter cronograma. Aqui é onde você vai conseguir fazer ele fazer a limpeza em horários programados. Então, digamos que você quer colocar para ele limpar às duas horas da manhã. Repeat é a quantidade de vezes que você quer que ele repita. Então, eu quero que ele faça, ó, Monday na segunda, quarta-feira e sexta-feira. Determinei, então, toda segunda, quarta e sexta, ele vai sair às duas horas. Quantas vezes eu quero que ele passe? Uma única vez ou duas vezes? Uma vez só. Qual é a posição de limpeza dele? Ele consegue determinar no mapa? Então, eu quero que ele limpe este trecho aqui, ó, selecionando aqui este trecho, este trecho e este trecho apenas. Você consegue determinar quais os ambientes ele vai limpar. Você pode escolher a casa inteira ou só os ambientes que você quer. Bem legal essa opção, tá? E tipo, ele rodando de madrugada não atrapalha em absolutamente nada o sono. Eu já coloquei ele aqui várias vezes para rodar de madrugada. Nunca me atrapalhou. Fora isso, nós temos configuração do mapa. Nós já vamos voltar para essa parte. Temos aqui, ó, coleta de pó. O que é o coleta de pó? Ele vai ter a parte da varreção e a parte da sucção, da aspiração. Aqui você consegue determinar quantas vezes ele vai passar no local fazendo a mesma varreção. Eu costumo deixar uma, porque em pisos frios está tranquilo uma, tá? E como eu passo com bastante frequência. Se de repente você não vai passar com muita frequência, de repente colocar para ele passar duas vezes pode ser uma alternativa. Isso aqui é a quantidade de vezes que ele vai passar pelo local. Histórico de limpeza. Aqui temos os históricos de limpeza. Então, ó, observe. Aqui está marcando que nesta última limpeza que eu fiz ele está marcando que limpou uma área de 29 metros quadrados. Então eu errei pra caramba quando eu falei que aqui tinha aproximadamente sei lá, 40 metros quadrados, 50. Tem 30 metros quadrados. essa área aqui, ó, que é o RUM 8, o RUM 7 e o RUM 6. Que é o local onde ele está fazendo bastante limpeza aqui. Que eu estou deixando ele mais nesta região. E demorou 28 minutos. Ou seja, quase um minuto por metro quadrado. Ele é bem rápido, tá? Ele é bem eficiente. E aqui você vai conseguindo ter todos os históricos de limpeza dele. Se resetar, como eu já fiz várias vezes, perde os históricos. Voz e volume. Aqui é pra falar dele. Esse daí que ele fala. Iniciando limpeza. Voltando para o carregamento. Ele vai colocar que está em inglês aqui. Mas ele está em português, tá? Esse é o inglês que ele aparece. E não tem como mudar isso daqui, tá? Voltando aqui. Tem o modo não perturbe. Que é pra desabilitar ele. Modo de controle remoto. Se você de repente quer utilizar ele como um carrinho. Ele tem esse modo controle remoto. Confesso que eu nunca utilizei isso daí. Já tem outros. Manutenção. Aqui é um ponto importante. Ele vai mostrando como que está o nível do filtro das escovas laterais e principal. pra quando você precisar fazer a reposição. E sim, você consegue comprar essas escovas aí no próprio site do AliExpress ou entrando em contato com o Alietrox Brasil. Tem peças de reposição pra venda, tá? Mas ó, se você limpar e manter ele limpo, limpar, fazer tipo a limpeza aí umas duas vezes. Uma vez por semana, mais ou menos. Não ficar deixando encher tanto. O filtro ir limpando. Até dar umas piradinhas no filtro quando for limpar, cara, dura muito essas escovinhas aqui. Temos aqui o Seek Robot. De repente ele se perdeu pela casa. Você clicou em Click to Find. Você acha ele. E temos aqui agora, voltando, a função Auto Bust, que é pra dar um poder aí pra ele maior. Continue Cleaning at Breakpoint. Se você deixar ele habilitado, ele vai continuar a limpeza até um ponto, um determinado ponto. E temos aqui, ó, Spiral Clean e outras formas de limpeza. Edge Clean, Spiral Clean. E Square, Spiral Clean. Eu deixo tudo desabilitado, tá? Elas são os formatos que ele vai fazendo. Eu gosto mais do padrão inicial dele, tá? Basicamente é isso daqui que temos nesta parte do aplicativo. Relembrando só que se você vem aqui em Cleaning Preferences, é onde tá o segredinho do negócio. Pra colocar ele pra aspirar e passar pano. Ou então, e regular os volumes de potência. É aqui que tá o segredinho do negócio. E o mais difícil aqui, ó, você tem que selecionar esse Auto aqui e ir selecionando o Sala pra poder determinar os cômodos. Eu curti pra caramba, tá bem legal ele. Bom, vou dar um corte aqui no vídeo e vamos falar um pouquinho agora sobre o mapa, que é uma parte também muito importante dele. Robozinho na base! Observem que aqui no aplicativo a coisa mudou um pouquinho. Eu já apaguei o mapa que ele tinha, tá? Então, basicamente vai ser assim. Quando você, após a configuração, que eu já vou mostrar também, eu vou reiniciar ele aqui pra mostrar a configuração do zero. Basicamente é assim que vai aparecer pra você. O que ele tá falando? Por favor, inicia a limpeza automática para digitalização do mapa. O mapa, ele é atualizado constantemente. E óbvio que eu não vou deixar direto aqui, porque se fosse tentar mapear minha casa inteira, o vídeo ficaria aí aproximadamente horas e horas. Vou colocar aqui Quick Mapping, tá? Então, quando você clica em Quick Mapping, observe que ele vai iniciar. Ó, ele vai ter a criação rápida de mapa. Dê uma olhada na tela do celular aí, que ele já começa a ir identificando aqui os pontos, tá? Muito, muito importante. Volto a falar. Quando você fizer o primeiro mapeamento pra te facilitar a vida, vai, deixa ele rodar pela casa inteira. Ele vai ficar rodando, vai ficar mapeando, e ele vai ficar criando os cômodos pra você. Uma vez o cômodo criado, você entra lá na parte de edição, que é onde você vai conseguir colocar barreiras, áreas de restrição. Nós já vamos colocar aqui. Eu vou deixar ele simulando aqui um pouquinho, mostrando pra vocês. Ele vai passando aqui pelos ambientes, e ele vai criando o mapa. Tá difícil de gravar aqui celular na tela, e ele aparecendo ali. Ele já se enfiou num lugar ali que ficou complicado. Vamos pegar ele do outro lado aqui. Aí que o bichinho já vai se enfiando no meio das cadeiras. Apareceu aqui. Ok? Então ele já vai começar. Observem aí no aplicativo que ele tá criando o mapa da casa. Demora um pouquinho a primeira passada dele, por isso que é importante que você deixe ele carregar por completo, pra só depois fazer o mapeamento. Terminou de configurar, aí manda mapear. Eu costumo ter o princípio de eu retiro todas as cadeiras, eu subo cadeiras, eu vou fazendo tudo isso daí pra facilitar a minha vida depois, quando eu for utilizar ele. Ponto importante. Ele vai mapear. Ele se enfiou debaixo do sofá ali. Uma coisa importante. Observem aqui o verdinho. Ele já identificou onde tá o carregador dele. Então, ó, eu vou parar aqui. Pausa. Pausei. Ó, ele já criou os três cômodos aqui onde ele tá com acesso. E eu vou mandar ele agora aqui, ó. Eu fiquei olhando pro celular e esqueci de focar nele. Vou terminar a limpeza atual. Ele já vai voltar pro carregador lá. Ele já sabe aonde está o carregador agora. Vamos desesperar um pouquinho aqui. Ele já tá ficando longo, mas vai dar pra mostrar aí. Vou dar uma aceleradinha até agora. Pronto, ele voltou para o carregamento. Vamos agora aqui, ó, na parte do Map Editing. Vamos aqui em Map Custom Editing. E aqui você consegue unir salas, dividir salas, colocar o nome da sala e fazer toda a configuração. Não, como eu cortei aqui, não deixei ele mapear tudo, ele só pegou este trecho aqui e aí eu teria que ficar reconfigurando. Se você deixar ele fazer a limpeza completa, ele já separa os cômodos, já faz tudo pra você. Ele já vai, é uma mão na roda, tá? Por isso que eu falo, deixa bem aberto a área, deixa ele rodar livre, sobe cadeira se der, deixa ele rodar, que ele vai fazer o mapa praticamente todinho pra você. Bom, aqui temos também uma área, opa, saí sem querer, entrei no lugar errado, Map Editing. Área de restrição, esse aqui eu acho um ponto muito importante. Você consegue determinar a área de restrição aqui pra se de repente, sei lá, você tem um patch e tem um tapete higiênico aqui, você consegue colocar neste local aqui, ó. Então, se eu salvar aqui neste mapa, ele, neste ponto azul, nunca ele vai passar, ele vai contornar toda vez. E você consegue ir determinando o tamanho do quadrado. Então, se é uma área, um quartinho de criança onde tem uns brinquedos espalhados, espalhados, ah, sei lá, tá no chão os brinquedos, você consegue colocar essa configuração também, tá? Bem, bem interessante isso. Ajuda muito, muito, muito. Bom, agora eu vou resetar ele pra mostrar como que faz a configuração dentro do aplicativo, que também é bem simples. Vamos lá. Antes de reconfigurar ele, deixa eu mostrar aqui rapidinho uma coisa e já logo na sequência eu vou fazer isso daí. Vamos colocar aqui, ó, nas quatro bolinhas, configuração do mapa. Esse daqui é o mapa que eu acabei de criar, certo? O mapa atual. Se eu jogo pro lado aqui, ó quem aparece. O mapa anterior que eu tinha. Então, uma coisa legal deste robô aqui é que por mais que de repente aconteceu alguma coisa, perdeu algum mapa, se você tem dois mapas criados aqui, você consegue meio que ter tipo um de backup. Eu coloco aqui, ó, use o mapa, ele pronto, automaticamente volta o mapa que eu tinha. Então, eu não perco o mapa. Igual alguns robôs mais antigos tinham esse probleminha, né? De que perdi o mapeamento muito fácil. Bom, pra eu reiniciar ele aqui, é, vou aqui, volto aqui para a tela inicial, vou aqui no lápis e agora eu vou apagar ele aqui dentro do aplicativo. Coloco remover dispositivo, desligar tudo, confirmar, pronto, ele está apagado. Ele já vai reiniciar agora. Robôzinho reiniciado, ele já está com a luzinha piscando ali. Quando você ligar ele pela primeira vez, ele já vai entrar no modo de configuração, mas como o ideal é carregar ele primeiro, eu recomendo que você deixe ele na base, deixa carregando tipo umas 6 horas mais ou menos, depois você recoloca ele no modo de configuração. Como que fazemos isso? Pressionamos o botão da casinha que tem lá por uns 5 segundos, ele vai falar que entrou no modo de distribuição de rede e vai começar a piscar essa luzinha aqui, verdinha que temos aqui em cima dele, tá? No aplicativo, uma vez você estando com o aplicativo configurado, caso não tenha usuário, vai ter que criar usuários sem ir baixar, é o Tuia Smart ou Smart Life, você só vai clicar no mais aqui, clicar em adicionar dispositivos e ele já vai começar a procurar. Como ele já está no modo de configuração, ele achou aqui, ó, Robot Vacuum Cleaner, clicou sobre ele, coloca a senha da rede e o Wi-Fi, tá? Da senha, o nome da rede Wi-Fi e a senha, clica em próximo e aguarda alguns segundinhos que ele já vai iniciar. Olha lá, ele já falou conexão da rede, significa que ele já identificou a rede Wi-Fi e ele já vai finalizar a instalação aqui. Conexão de rede bem suspedida. Pronto, já está pronto, já está funcionando, está com esse nome de Robot Vacuum Cleaner, eu vou colocar o nome dele de Liling. Por que que eu vou fazer isso? Porque a gente já vai logo na sequência fazer a demonstração com o comando de voz. então ele está com o nome Liling, que é um nome um pouco estranho para o sistema da Amazon identificar. Clicamos em Next, Start Drawing, que é para iniciar o mapa, mas eu vou colocar para parar aqui, vou mandar de volta para a base. Início no carregamento. O princípio de comando é o mesmo para tanto na Amazon como na Google, eu vou utilizar o próprio sistema web da Amazon, mas você pode dar o comando para um ECO, um dispositivo ECO. Clicando aqui, iniciar limpeza com o Liling. Liling, tudo bem. Pronto, ele já sai iniciando a limpeza. Então basicamente é isso daí, iniciar a limpeza, pausar e voltar para a estação de carregamento. Esses são os comandos aí que são compatíveis. Legal, mas não é tão funcional como usar o aplicativo. Configuração feita, voltamos agora para o estúdio. Bom pessoal, é isso aí. É um robozinho cheio de funcionalidades e claro, que em apenas um vídeo eu não conseguiria passar todas elas, né? E se você ficou com alguma dúvida, é só você postar aí no campo de comentários que eu farei o possível para tentar te ajudar. Espero que este vídeo tenha ajudado você a decidir se este robozinho é ou não uma boa opção para você. Lembro que eu deixei o link de compra na descrição do vídeo e no campo de comentários. Se você gostou desse vídeo não esquece de clicar aí no gostei que ajuda demais o canal e refaça o convite para que entre no grupo de ofertas aqui do canal pois eu vou ajudar você a fazer boas compras nesta Black Friday e fora dela também porque a gente está sempre lá postando promoções. Então, corre na descrição do vídeo ou clica aqui em cima e inscreva-se. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.